Oi turminha, tudo bem? Depois da correção então, né, nós vamos começar um assunto novo, ainda dentro de um contexto que é o lixo. Hoje, gente, nós vamos ver um pouquinho mais sobre o lixo tóxico e o lixo radioativo. Em algumas aulas pra trás, eu já cheguei a comentar um pouco desse lixo tóxico, né, e um pouco do lixo radioativo, que são tipos de lixo. O que é um lixo tóxico e um lixo radioativo? Aqueles que vão causar algum mal, né, são nocivos, são perigosos, aqueles que adoecem os seres vivos. Isso é um lixo tóxico. Nós falamos em lixo tóxico, em umas aulas pra trás, sobre as embalagens dos agrotóxicos, vocês se lembram? Porque os agrotóxicos, eles têm metais pesados, metais pesados, eles são nocivos pra nossa saúde. Então, as embalagens de agrotóxicos são lixo tóxico. Remédios vencidos, né, são lixo tóxico. Pilhas são lixo tóxicos, né. Então, vamos falar um pouco desses lixos que são tóxicos e outros que são radioativos. E a gente fecha o nosso assunto de poluição do solo. Adiante. Lembrando que essa é a matéria da prova de cesta, né, lixo. É, lixo não, desculpa, poluição do solo. Bem, quais são esses materiais tóxicos e radioativos? Pilhas. Pilha é um material bastante tóxico. Baterias, material bastante tóxico. Pilhas e baterias têm metais pesados. Lâmpadas fluorescentes, aquelas que têm a luz branca, né. As lâmpadas fluorescentes, elas têm gases tóxicos dentro. Turma, quando eu falo tóxico, é que faz mal pra nossa saúde, ok? E nos animais também. Faz mal pra saúde dos seres vivos. Medicamentos, gente. Medicamento é lixo tóxico. Eu quero chamar atenção depois, eu vou explicar mais pros medicamentos. Lixo hospitalar, que nós já falamos que tem que ser queimado, né, devido ao risco de transmitir doenças para outras pessoas. O lixo radioativo, aquele que emite energia, que é a radiação. Então, esses materiais citados, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, medicamentos, lixo hospitalar e lixo radioativo, que nós chamamos de lixo tóxico e radioativo. Adiante. Bem, o que que deve ser feito com esse lixo, gente? Turma, esse lixo, deixa eu voltar um slide, ele não pode ser descartado no lixo comum, tá? Eu não posso jogar pilha, bateria, medicamento vencido, lixo hospitalar no lixo comum. Isso aqui não pode ir pro aterro sanitário, muito menos pro lixão e nem pro aterro controlado. Porque eles são muito tóxicos, muito nocivos pra saúde dos seres vivos. Se isso não pode ir pro lixão, pro aterro controlado e nem pro aterro sanitário, o que que deve ser feito com esse lixo? Turma, esse tipo de lixo, ele deve ser devolvido, nós devemos devolvê-los à loja onde a gente comprou. Sim, tá? Você vai devolver as pilhas e as baterias quando elas ficarem velhas pra loja onde você comprou. Com a ântida fluorescente é a mesma coisa. Os medicamentos você vai devolver na farmácia onde você comprou, se esse medicamento ficou velho, tá? E essa loja e essas farmácias, elas vão receber esse lixo e elas vão dar o destino adequado. O que que é o destino adequado? Muito desse lixo, ele vai sofrer desmonte, ele vai ser desmontado e reaproveitado. Então, as pilhas, elas vão ser desmontadas e reaproveitadas, as lâmpadas, as baterias, tá bom? Os remédios, eles vão ser enviados para serem desintoxicados, ok? Então, o que que eu devo fazer com o lixo tóxico? Eu não posso jogar no lixo comum, isso não pode ir pro lixão, não pode ir pro aterro. Eu tenho que devolver aonde eu comprei. E aí, as lojas que te venderam, elas vão pegar esse lixo e destinar para o reaproveitamento, ok? Vocês sabiam disso? Eu já vi em vários pontos da cidade de São João, acho que eu já vi em Barroso também, nos Correios. Pontos de coleta pra pilhas e baterias. Por que que tem esses pontos de coleta? Porque devido a toxicidade, isso não pode ficar no ambiente, tá bom? Adiante. Vamos falar um pouquinho de cada tipo de lixo, tá? Lâmpadas fluorescentes. São esses tipos de lâmpada aqui, ó, que jogam uma luz branca, né? Dentro dessas lâmpadas, gente, tem gases tóxicos, tá? Então, se você quebra uma lâmpada dessa e deixa no ambiente, esses gases tóxicos vêm pra atmosfera. E começa a poluir a nossa atmosfera. E nós respiramos gases da atmosfera, ok? Então, lâmpadas devem ser devolvidas em lojas de coisas elétricas, de artigos elétricos. Então, se a lâmpada queimou, você vai e leva na loja onde você comprou, ok? Pilhas. Pilhas é muito comum na nossa casa também, porque elas ficam nos aparelhinhos de controle remoto, por exemplo, né? Pilhas, gente, elas não podem ser jogadas no ambiente porque elas contêm metais pesados. Vai cair na prova, hein? Vocês lembram dos metais pesados? Mercúrio, chumbo, cádmio, são metais, são elementos químicos dos grupos metais que acumulam nos seres vivos. Vocês se lembram que os metais pesados, eles acumulam nos seres vivos e eles são tóxicos, eles destroem as células e aí provocam a morte dos seres vivos? Então, pilhas e baterias, elas têm que ser devolvidas também na loja onde você comprou ou nos pontos de coleta onde se recolhe esse tipo de material, porque elas vão ser desmontadas e vão ser reaproveitadas, ok? Pilhas e baterias têm metais pesados. Medicamentos, turma. É muito comum termos em nossa casa medicamentos vencidos. E aí, o que nós fazemos? Simplesmente jogamos no lixo comum. Não podemos fazer isso, gente. Por que os medicamentos, eles contêm substâncias químicas que poluem o solo e a água? Imagine o medicamento, ele é um produto feito em laboratório. Então, o tanto de substância química tóxica para o meio ambiente que tem nos medicamentos é muita coisa. Então, os medicamentos, eles devem ser devolvidos na farmácia. Quando você for na farmácia aí, pergunte à moça lá do caixa, pergunte mesmo e me diga. Pergunte assim, vocês recebem medicamentos vencidos? Porque eles têm que receber, tá bom? A lei os obriga a receber esses medicamentos. E aqui eu quero colocar uma observação para vocês. Muita atenção. Turma, quando a gente toma um remédio para dor de cabeça, por exemplo, eu tomei esse remédio, né? Aí ele vai fazer sarar a minha dor de cabeça. Só que o meu corpo, ele não fica com esse medicamento a vida inteira. Esse medicamento sai na minha urina. E a minha urina, ela vai para o vaso sanitário. E quando eu dou a descarga, a minha urina vai para o rio, não é isso? E vai para o mar. Então, os medicamentos que a gente toma, eles estão poluindo o ambiente, porque eles saem na nossa urina, tá? Então, perceba a importância do tratamento de esgoto. Até medicamento cheio de substância química está no esgoto. Então, o esgoto não pode ser devolvido para o ambiente sem tratamento de forma nenhuma. Imagine, gente, como é que os seres aquáticos estão sofrendo, estão absorvendo produtos químicos dos remédios. Imagine uma cidade de São Paulo. Quantas pessoas não tomam remédio lá naquela cidade e o remédio sai na urina e esse xixi todo está nos córregos de São Paulo, poluindo o meio ambiente? É para a gente pensar, né? Vamos refletir sobre isso. Nós temos que cobrar muito para os governos o tratamento do esgoto, ok? Então, medicamento vencido e devolvido na farmácia. Lixo hospitalar é outro lixo bastante tóxico. Já falamos dele também, né? Porque ele contém materiais contaminados com bactérias e com vírus, com sangue de outras pessoas. Isso tudo é nocivo. O que é ser nocivo? É ser perigoso, causa mal à saúde. O lixo hospitalar, gente, assim que a enfermeira ou o médico usam seringas, algodões, sujou tudo, contaminou, O lixo hospitalar, ele é colocado nessa caixinha amarela aqui, ó. Tá? Aí, quando enche essa caixinha amarela, eles fecham essa caixinha e vão mandar para onde? Para ser queimado. O lixo hospitalar, ele tem que ser incinerado. O que é ser incinerado? Ele tem que ser queimado. Porque aí, quando eu queimo tudo isso aqui, eu queimo as bactérias, os vírus, os protozoários, tudo de mal que está ali dentro. E perceba que na caixinha amarela, olha, tem um símbolo, tá vendo aqui? Eu aumentei ele aqui, ó. Esse símbolo aqui, gente, é o símbolo de risco biológico. Significa que aqui dentro tem alguma substância que pode ser infectante, que pode transmitir doença. Então, para a gente ficar atento, quando a gente vê esse símbolo aqui, ó, em caminhões, em embalagens de coisas lá no hospital, tá? É um lixo que simboliza substância infectante, risco biológico. Tem coisa viva ali dentro que pode contaminar o nosso organismo. Lixo hospitalar tem que ser queimado. Mas, Cris, queima onde? No chão, no ambiente, no terreno? Não, gente. Tem as indústrias que queimam o lixo hospitalar, tá bom? É como se fosse um quarto fechado, onde queima. E na chaminé tem um filtro para não poluir muito a atmosfera com gás carbônico. É bem interessante o processo de incineração. Se eu achar um vídeo, eu coloco para vocês aqui embaixo. Adiante. E, por fim, o lixo radioativo, né, gente? O lixo radioativo é o lixo que libera radiação. O que é radiação? É um tipo de energia invisível. A radiação é invisível. Tem alguns elementos químicos que liberam radiação. E essa radiação, ela atravessa a pele, atravessa a carne e pode chegar até nos ossos. E ela causa morte de células. E se nós somos feitos de células, a gente morre, né? A radiação também é um dos fatores que causam câncer. Vamos pensar no câncer de pele? Por que as pessoas têm muito câncer de pele no Brasil? Por causa da radiação do sol. Essa energia que o sol emite que é invisível aos olhos. Então, a radiação por elementos químicos, por lixo tóxico, ela é extremamente perigosa para a nossa saúde. Porque ela pode, antes de matar, provocar até câncer nas pessoas. Adiante. E de onde que vem esse lixo radioativo, né? Esse lixo que emite radiação, gente, ele vem das usinas nucleares. Que são fábricas de produção de energia. Eles fazem energia elétrica a partir da energia dos átomos. Aí eu chamo de energia nuclear. É um lixo que vem também das bombas atômicas. Os Estados Unidos, por exemplo, é um país que produz bombas atômicas. Se ele julgou bombas atômicas no Japão, você se lembra? A primeira foi em Hiroshima, na cidade de Hiroshima. E a segunda bomba atômica foi na cidade de Nagasaki. E arrasou, destruiu as cidades. E causou câncer em muita gente lá. Deformação em muita gente, em muito animal, em muito intervivo lá. Porque radiação provoca mutação, tá? Esse lixo também vem de clínicas de raio-x. Os aparelhos de raio-x, eles são... Eles emitem radiação, né? O que é o raio-x? Isso é uma energia que penetra na sua pele pra ver o seu osso. Se dá a imagem do seu osso, teve que passar pela sua pele, pela sua carne, até chegar no seu osso. É radiação. Pesquisas, né? Universidades que estão pesquisando novos aparelhos com material radioativo e conservação de alimentos. Vamos ver aqui, olha. Esse slide mostra pra vocês a usina nuclear brasileira. Fica lá em Angra dos Reis, ó. No Rio de Janeiro. E se isso aqui explodir, gente, o tanto de radiação que vai vazar, é acho que um raio de 50 quilômetros, pelo menos, vai fazer mal pra muita gente, tá? Aqui é uma usina nuclear. Aí tem material radioativo. E gera lixo radioativo. Adiante. As bombas atômicas, né? Ó, aqui é uma foto de uma bomba atômica e ali a explosão que ela causa, né? Essa aqui foi uma das que foi jogada no Japão pelos Estados Unidos. Olha o horror, olha a grandiosidade disso. Imagine quanto de radiação não saiu daqui, né? Aparelho de raio-x, ó. Esses aparelhos, essas máquinas aí, elas são máquinas de fazer o exame de raio-x, né? Quando nós precisamos ver se fraturou uma perna, um braço, quebrou costela. A gente tem que fazer um raio, tirar um raio-x. Esses aparelhos, ó, que emitem raios-x, os raios-x, eles são radiações. Tem que ter muito cuidado. E quando isso vira lixo, isso vira lixo radioativo. Hoje, turminha, os alimentos, eles sofrem um banho de radiação pra eles ficarem esterilizados. É um modo de conservação de alimento. Então, aqui é só um exemplo, ó. Colocou duas frutas aqui dentro e esse aparelho aqui, ele vai jogar radiação nessas frutas. O que vai acontecer? Elas vão demorar muito pra estragar. Então, essa radiação, ela conserva o alimento intacto por mais tempo. E não, não passa pra gente, tá? Bem, pra onde que esse lixo radioativo, ele é levado? Primeiro, gente, ele tem que ser tratado, tá? Eu tenho que fazer um tratamento pra esse lixo radioativo, embalar ele muito bem embalado, enrolar esse lixo em chumbo pra reter a radiação. E depois ele fica armazenado até ele parar de emitir radiação. Aí, quando ele para de emitir radiação, quando ele não oferece mais perigo pra ninguém, aí ele pode ficar no ambiente, tá? Muita atenção a esses símbolos. Esse aqui significa risco biológico, né? Então, tem seres vivos que fazem mal. Esse aqui significa que o produto, ele emite radiação. E esse aqui, a caveirinha, significa que o produto, ele é tóxico, ele é um veneno. Ok? Veneno, emite radiação, tem seres vivos que causam doença, risco biológico. Muita coisa, né? Então, assim, nós terminamos a parte teórica do nosso assunto da prova. Estudem bastante, tá? Poluição do solo. Lixo, gente, vocês perceberam que é um assunto extenso. Vive caindo no Enem, tá? Muitas questões do Enem cobram um lixo. Por quê? Porque é um problema mundial, tá bom? Acabou mesmo, acabou, tá? Um abraço pra vocês e até a próxima aula. Tchau!